Pobreza Já não quero mais te ver Pobreza Já não quero mais te ver Me disseram que teria caro Foi o curandeiro a dizer E neste ano eu teria emprego Foi o curandeiro a dizer Eu gastei meu dinheiro pra nada Investi na besteira e fiquei na maçada Se soubesse comprava encheada Alugava nos bois e fazia uma chamba Pobreza Já não quero mais te ver 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 Toda hora sou como o teque Até lá no fim vou comer mais bê-tê Tô com cabeça dura Já cansei de comer mais verdura Eu fiz um curso de médico Hoje dizem que querem doutor Eu fiz um curso de doutor Hoje dizem que querem pedreiro Eu só quero o nome de um curso de doutor Quero ligar pra pedir emprego Se demorar eu me passar Vou precisar lá no cemitério Pobreza Já não quero mais te ver Pobreza Já não quero mais te ver Pobreza Já não quero mais te ver Pobreza Amassada Se soubesse, comprava enxada Lugava meus bols e fazia uma chamba Pobreza, vai 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 Já não quero mais te ver Pobreza, vai 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 Já não quero mais te ver Pobreza, vai 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 Já não quero mais te ver Pobreza, vai 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 Já não quero mais te ver Vai 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 vai